Do ponto de vista da questão da ameaça nuclear que pode acontecer e se aconteceu, onde isso vai dar? Tá, é... Eu vou explicar dois conceitos aqui pra vocês. O cara tem que ir embora, meia-noite e dez já. Meia-noite? Caramba, nós estamos aqui há cinco horas aqui. Ah, sei lá, irmão. Mó tempão. Ah, beleza, vamos lá. Amanhã eu tenho uma outra palestra logo cedo. É o seguinte. É... Existem dois tipos de bombas atômicas. Armas atômicas estratégicas e armas atômicas táticas. Uma arma atômica tática, ela tem um alcance pequeno e uma capacidade explosiva menor. Uma arma atômica estratégica são os mísseis intercontinentais balísticos. Elas atravessam o planeta inteiro e quando elas aterrissam e explodem em algum lugar, elas destroem metade de um país. A arma tática, não. Ela é usada em combate, em batalha. É para ser usada em combate, em batalha contra batalhões, enfim, tanques, soldados ali no fronte. Ela tem um alcance muito menor. Ela é muito mais fraca. Os russos têm duas mil, por volta de duas mil, bombas atômicas táticas. Os Estados Unidos têm duzentas táticas. Estratégicas, os números são muito maiores. Os russos têm mais que os americanos. São o país que mais tem no mundo. Mas os americanos têm, tipo, duas mil, muitas vezes. O que a diferença faz, né? Ou faz? Pior é que faz. Porque esse jogo é um jogo estratégico de uma teoria dos jogos, aonde você tem que calcular e mostrar para o outro. Porque assim, imagina o seguinte. Você tem uma bomba atômica. Uma. O que eu posso fazer com a sua bomba atômica? Atacar e destruir a sua bomba atômica. Aí você não tem mais nenhuma. Mas se eu tenho um número que é indestrutível e uma capacidade de destruir o mundo que passa de dez vezes... Isso, mas aí se você tem cem e se eu souber onde está a sua cem, aí você também se deu mal. Ah, sim, mas é porque elas são distribuídas em diferentes países. Por isso que a gente escala para um número tão alto. É a vantagem da OTAN, né? Não, por isso que você escala para um número de bombas tão alto. Exato. Porque é uma lógica matemática de estratégia. De falar assim, eu tenho um número tão grande que você não vai conseguir destruir todas. É, o que eu estava dizendo é que... Do ponto de vista da destruição não faz diferença, mas do ponto de vista do raciocínio estratégico de movimentação faz. Então você vai ter muitas. Por isso que eles chegaram nesse número. Aí, tudo bem. E aí você tem diferenças de confrontos. Existe um confronto nuclear e um confronto convencional. O que é um confronto convencional? Soldado com soldado, tanque com tanque. Confronto nuclear é guerra nuclear. As bombas atômicas da Guerra Fria, ou a ideia de você ter um confronto nuclear, era de bombas estratégicas, em primeiro lugar. E aí, se você usar, eu garanto que mesmo que você me ataque surpresa e me destrua, e mate todo o meu país e destrua tudo, eu tenho um meio e um mecanismo de retaliar. Isso se chama second strike capability. Capacidade de segundo ataque. Como que eu vou ter capacidade de te atacar depois de ter sido destruído? Minhas bombas atômicas estratégicas plantadas em países... Em outros estados, é. Que não são dependentes da minha ação direta. Vamos lá. Vamos fazer esse... O raciocínio é bom, mas vamos levar ele a cabo. No caso da OTAN... Vamos imaginar que a bomba, então, está na França. Estados Unidos explodiu. Acabou. Aí a França, depois que os Estados Unidos acabou, fala assim... Então, agora eu vou me vingar pelos americanos. É ruim, hein? Não vai. Não, não é isso. É que você tem... Não vai. Ela não vai. Não, mas é que você tem operações militares controladas pelos americanos e assim por diante. Mas você está em outro território. Você não vai lançar uma bomba da França e a França vai deixar. Pô, não sei, hein? Bom, enfim. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não é assim. Onde que é? Você tem um submarino nuclear. Perfeito. Escondido no fundo do mar. Verdade. No fundo do oceano, que ninguém sabe onde está. Nem o presidente americano sabe a localização daquele submarino carregando mais 40 bombas. Que se os Estados Unidos forem destruídos, ou se a Rússia forem destruídas, eles vão lançar um ataque retaliatório destrutivo total. Então, você pode me pegar de surpresa, me matar, matar o presidente americano, matar todo mundo. O sistema e o mecanismo de retaliação está colocado num lugar que você não sabe onde está. E não é um submarino. São vários espalhados pelo oceano. Na época da Guerra Fria, eram aviões que ficavam viajando, voando 24 horas por dia, 7 dias por semana, além dos submarinos. E além dos mísseis escondidos no subsolo dos lugares, nos silos subterrâneos. Então, enfim, esse mecanismo garante que o outro não te ataque. Com isso, se tornou inviável uma guerra nuclear. Depois do fim da União Soviética, os russos olharam situações onde o Ocidente veio com uma força superior convencional. Um exército maior iria dar conta de vencer os russos. Eles mudaram a doutrina nuclear, alteraram a doutrina nuclear russa e falaram o seguinte, existe um cenário onde a gente pode ser atacado com armas convencionais que nós responderíamos com armas nucleares. Se nós estivermos perdendo e for do interesse nacional russo, for uma ameaça para nós, nós responderemos com armas nucleares. a estratégia se chama escalar para desescalar. Eu jogo uma arma nuclear tática, não estratégica, porque se eu jogar estratégica, ativa a dele e acabou o mundo. Todo mundo morre. Então, eu jogo uma melhor tática, eu escalo, e aí o Ocidente vai virar e falar assim, não, para. O cara jogou uma bomba atômica. Nós não vamos reagir com uma bomba atômica porque acabou o mundo aí. E aí ele senta na mesa e fala, vamos fazer um cessar-fogo, acordo de paz, vamos parar onde a gente está. E aí ele congela o conflito onde ele estava. Esse cenário faz parte da doutrina nuclear russa hoje. O que aconteceu desde que começou o conflito? No primeiro dia do conflito, o Putin virou e falou assim, não interfira o Ocidente, se vocês interferirem, vocês vão ver reações jamais imaginadas na história da sua existência. O que é isso? Um. Dois. Na semana seguinte, ele fez uma simulação de um exercício nuclear. Três. Recentemente, ele colocou as forças nucleares em alerta. Outros passos que ele tem dado. Primeiro, ele quis conquistar e ocupar e manter ali o controle de Chernobyl, uma zona nuclear. Depois, ele foi lá e atacou a maior usina nuclear e botou fogo no negócio. ou seja, ele está comunicando ó, o uso de armas atômicas está na mesa. Sim. Por que eu estou explicando isso? Por que é importante as pessoas entenderem isso? Porque amanhã ou depois acontece um negócio desse, você fala, imagina, isso nunca ia acontecer. Não, tem chance. Está aqui a situação, a probabilidade é baixa, mas ela existe, ela não é zero. porque a doutrina nuclear russa é muito clara, o Putin tem sinalizado e esse é um típico conflito que ele está perdendo. E os americanos estão preocupados que ele acuado, pode ser que ele responda de uma forma, o cenário que você está falando, e se ele perder, se ele perder, se ele perder. Se ele estiver perdendo nesse nível, pode ser que ele jogue uma arma nuclear tática. Qual é o perigo? O problema não é só que foi usada uma bomba atômica de novo no mundo. O problema é que a estratégia chama escalar para desescalar. Quem disse que vai desescalar? Isso. Quem disse que a resposta vai ser desescalar? E depois tem uma questão... E a cobrança do mundo não vai ser... Meu, esse cara é muito louco, joga uma bomba em Moscou. E não é só isso, só de a gente pensar um monte de gente morrendo, o que fica... Pelo amor de Deus. O legado nuclear, o legado nuclear do Japão foi um legado horrível para a humanidade. Foi. Então tem isso também, pensar... Não, é um tabu. O uso de armas nucleares é um tabu. Ninguém acha que pode se usar. A quebra de um tabu, isso é transformar o mundo por completo. Não é só o efeito radiológico nuclear aqui na Ucrânia e o resto que vai se espalhar. Exatamente, você se espalha... Você quebrou um tabu. O mundo, assim, ele vira de ponta cabeça do dia para a noite. É uma coisa muito chocante. Por que eu estou falando disso? Porque eu passei um tempão falando que as probabilidades ou as chances do Putin invadir a Ucrânia eram altas. E todo mundo, imagina, ele só tem a perder. E eu repeti muito porque eu estou vendo a movimentação. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem o que está em jogo aqui. Repito, não acho que é... Existe uma alta chance de isso acontecer. A chance é baixíssima. Mas ela está colocada na mesa. É engraçado, depois de uma pandemia como a gente não via igual desde a gripe espanhola, a gente pode ter uma bomba atômica. Meu, assim, uma coisa que todo mundo que está assistindo a gente, eu tenho falado isso nas minhas lives recentemente, e que esse é um ponto importante. O raciocínio econômico, a lógica racional, ser racional significa o quê? Ponderar entre custo e benefício. A lógica econômica, se você tomar uma decisão, é que você quer minimizar os seus custos, as suas perdas, para maximizar os seus ganhos. Só que na guerra, essa lógica é invertida. Eu aceito sofrer, perder, ter riscos maiores, mesmo que eu não tenha benefícios, porque o meu benefício vai ser a dor e o problema que eu vou causar para o meu inimigo. O Putin arriscou perder o Nord Stream, o gasoduto, com a Alemanha, porque ele entendia que a perda para o Ocidente ia ser muito maior. E se a gente não virar uma chave na nossa cabeça para olhar sobre essa ótica de lógica, nós não vamos entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo. porque do ponto de vista racional, econômico, de ganho e perda, não faz nenhum sentido para a Rússia, para o Putin. Mas dentro da lógica da guerra, faz todo sentido o que está acontecendo. E dentro da lógica da guerra, o uso de armas atômicas é uma grande perda? É. Só que por que eu perderia tanto? Porque meu inimigo vai perder muito mais. Vai doer muito mais nele. e eu acabo saindo ganhando porque é uma rivalidade, é um contra o outro, é eu ou ele. Eu me fudi, mas ele se fudeu mais. Isso, porque é uma lógica de confronto, não é uma lógica cooperativa, econômica, simultânea, entendeu? Tipo, a gente está fazendo negócio, você me vendeu um negócio, eu comprei porque eu precisava daquilo, você ganhou, eu ganhei. Aqui não é isso. Aqui é uma outra lógica.